E aí, 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 aqui o Neipie, aqui é o Impressurador Mental Eguiladino, ou seja, neste momento, tão conectado com Arsendon, neste momento, vou começar a apresentar aqui o Mourinho, esta aqui o K7NPIE, que é rei do pé no quinto. Sete, coletando uma outra, niga, o IA23 de Outubro. Vocês também vão ter novamente a oportunidade de poder ver e ouvir o Pai Grande Poeta, que vai falar um pouco da sua nova obra de discográfica. O Pai Grande Poeta trei também do Catambor. Está aqui o Passeu. Yo, daqui é Passeu. 37, nigga. Dia 23. Apareçam imagens. Contactamos de novo aquelas três produções para aproveitar, porque dessa vez já temos a data de lançamento da coletânea. Vai ser dia 23, uma parte da Independência. Peguei músicas a sério, instrumento a sério, com mensagem. Convidou as mãos bradas. Convidou as mãos bradas. O texto está aqui. Convidou as mãos bradas. O nome já está feito. Como podem ver, a capa é mais barata. De resto, está tudo bem caro. O Andagrão está a ser difícil de se fazer. Mas o disco é mesmo das bandas. Dia 23, no Passeu da Independência. Pai Grande Poeta, a partir da Art Sem Nome, 1.0077A, aqui no Subico. É só para dizer que a Art Sem Nome está 100% ligada com aqueles três produções. Tem nos ajudado muito, sabe? Fazer publicidade está difícil. É bom. Um xaralto aí para os bradas. Espero que continue assim. E a força aí continua em produzir. Não, dá força. E a 1.0077A, a partir do Catambor. Mais liga. Também é para aproveitar e mandar um xaralto. Mais liga. Do Prenda, do Xabá, do Rocha, do Golf, que ajudaram no Mambo. E os outros Madés. São 21, 21, 21 faixas. 13 Madés. Dia 23, no Passeu da Independência. Outubro. Pai Grande Poeta. Coletando uma uma outra. Paz e amor. Tchau. Tchau.